A pergunta que a gente precisa responder é Como se constrói uma imobiliária de alto padrão? Eu acho que tudo vai começar por a gente prestar um atendimento personalizado e de muita qualidade para cada cliente. Mas a gente tem que ter uma vitrine de alto padrão, uma vitrine bonita para os nossos clientes, ofertar um produto interessante para o cliente. Eu acho que nós temos que trabalhar a inovação, a gente tem que trazer o que tem de mais alta tecnologia, drones, câmeras, filmagens, estabilizadores e fazer um material de alta qualidade para as redes sociais. Um time campeão para fazer uma imobiliária de alto padrão. Eu acho que essa receita nós vamos conquistar o sucesso, com certeza. Bora então? Multimob, há 7 anos conectando você ao seu sonho. Não vou encontrar! Vai! Vai!